Murilão da Roça Eu sou filho do mato, eu venho da roça Aí, filhote, gente Filhote de canarinhos, olha só Não deu tempo, nem deu filmar os ovinhos e eles já nasceram Quando ele estiver maior, eu filmo mais um pouquinho Filhote de canário Filhote de canário Murilão da Roça Eu sou filho do mato, eu venho da roça